Maurício Menezes, eu fiz essa publicação aqui em 2016 e hoje eu a corrigi aqui para dia 2 de agosto de 2023, dizendo, hoje uma amizade de 48 anos, conheci a minha irmã. Na noite de Natal de 75, no Bariloche Center, eu conhecia esse casal, no dia 25 de dezembro, no dia seguinte, demos carona para esse casal para irmos no Serro Tronador. Ambos os casais estavam em lua de mel, nós, eu e o Úrsula, e eles, Zico e Sandra. Eu, Maurício, com 29 anos e o Zico com 22 anos. Hoje é como eu digo aqui, a família toda é uma família de muitos irmãos. Edu, Nando, os falecidos, Tunico, que se foi, o Zeca, que era o Antunes. E aqui, essa é a foto da ceia de Natal, Zico e Sandra. Eles perguntaram se podiam ir para a nossa mesa, a gente, claro, a gente nem os conhecia, né? E aqui, Maurício e Úrsula. E aqui, no dia seguinte, como o Zico não conseguiu alugar carro, que ele tinha chegado naquele dia de Beppe, Natal em Bariloche, eles foram conosco no Serro Tronador. Zico, Sandra e Úrsula. E aqui, Maurício e Úrsula tentando esquiar na neve, que era mais gelo. E, continuando aqui, então é uma ligação, sempre indesejável. Maurício e Úrsula tentando esquiar na neve. Aqui, Úrsula e Sandra, duas garotinhas. Aqui, quem é esse? Esse aqui, eu acho que é o Maurício. Tentando descer na neve e gelo. Aqui, é Zico e Sandra. E aqui, Maurício e Úrsula. É isso mesmo, aqui é Zico e Sandra. É isso aí. Belas recordações. Uma grande amizade. É um amigo e irmão que eu tenho. Graças a Deus.